Fala galera, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos conhecer a história do Photoshop, uma história de amor e guerra que resultou nesse programa maravilhoso que nós temos hoje. Talvez exagerei um pouquinho, mas se segurem aí na cadeira, que lá vem a história. Não tem como começar esse vídeo sem falar um certo tipo de spoiler, que na verdade nem é um spoiler porque todo mundo já sabe, mas o Photoshop é sem dúvidas o software de maior destaque no mundo da fotografia e do design. Ele é distribuído no mundo todo, com mais de 25 idiomas disponíveis, versão online, tablet, smartphone... É, a gente já entendeu, né? E a história do Photoshop começa bem antes dele ser um produto da Adobe, lá no final dos anos 1990, com os irmãos Thomas e John Knoll. John já era um supervisor de efeitos visuais para cinema e queria poder explorar um pouco mais o mundo da manipulação digital. E Thomas, que ainda estava estudando na universidade, mas já estava realizando seus primeiros estudos sobre um programa de edição de imagens. Ele era chamado inicialmente de Display. Ha, Display. Aí bem, eu imagino que um dia os irmãos olharam para o outro e resolveram então unir suas forças para desenvolver um programa comercialmente viável, que recebeu o nome de Image Pro. Fala sério, Image Pro. E foi já no ano seguinte que os irmãos conseguiram uma apresentação oficial com a Adobe e com a Apple. E bem, a gente já sabe o que rolou. As empresas compraram o aplicativo e pela primeira vez o lançamento do Photoshop 1.0, que era exclusivo para a Macintosh, baia. Nessa primeira versão, lançada em 1990, a gente sabe que era uma época bem difícil e alguns simples retoques podiam custar alguns milhares de dólares. Isso é sério. Além de que dependia de programas e vários equipamentos. Então, rapidamente, Photoshop 1.0 se tornou um software super popular, justamente por conseguir fazer um trabalho de qualidade a um custo muito menor. E acredite se quiser, a versão 1.0 pedia no mínimo incríveis 2 megabytes de memória RAM. Sim, 2 megabytes. Mas também, ele era absurdamente reduzido e fazia apenas algumas correções de cores, tinha lá um curves, levels e uma ferramenta de carimbo. Aí, gradualmente, algumas melhorias começaram a ser apresentadas, modos diferenciados de cores e um número muito maior de ferramentas. Isso que então surgiu o Photoshop 2.0, já que o suporte para Windows, opa, melhorou bastante. E somente na versão 3.0 que os usuários conheceram as camadas ou as layers. Cara, imagina trabalhar no Photoshop sem layers. Nesse tempo de evolução do Photoshop, estavam surgindo também as primeiras câmeras digitais que rapidamente substituíram as câmeras analógicas, ou seja, os caras já possuíam um programa de edição de imagens e as câmeras estavam oferecendo agora arquivos digitais. Então, Adobe lançou, enfim, o Creative Suite, que representou, de certa forma, uma nova fase dos programas. E foi a partir da oitava versão que ele recebeu o nome de Photoshop CS. E eu acho que foi mais ou menos nessa versão que eu conheci ele. Enfim, uma grande novidade que veio junto com o Photoshop CS foi a possibilidade de trabalhar com imagens em RAW. Sério, vocês conseguem imaginar o Photoshop antes dessa ferramenta? Deixe aqui nos comentários. Atualmente, bem, a gente já sabe que é indiscutível a liderança da Adobe. E de acordo com o Thomas, essa importância do Photoshop é pelo fato de ele ser um projeto em estágio super avançado e que é impossível de alcançar. Ele até brinca que pra fazer tudo que o Photoshop faz, você teria que fazer da mesma maneira que o Photoshop faz. Basicamente, ele tá dizendo pra empresa concorrente que é isso. Ou desista ou então crie algo igual o meu. E isso é fato, o programa já está na cabeça das pessoas, mesmo quem não é fotógrafo ou nem mesmo artista. E ele é responsável por grandes obras, assim como também alguns erros grosseiros de manipulação de imagens. Daí pra frente, os caras não pararam mais, porque não é possível criar um outro Photoshop, mas de acordo com o Thomas, aprimorar suas características e desenvolver novos aplicativos é muito divertido. E nisso, durante um projeto de férias pensado há mais de 10 anos atrás, surgiu seu filhote, o Lightroom, que hoje é um dos trabalhos principais da empresa. Mas bem, e o futuro? Hoje eles possuem uma equipe gigantesca pra desenvolver novas funcionalidades, e uma das principais ideias é fazer com que o Photoshop reconheça cada vez mais objetos, e não apenas blocos de cores. Felizmente, a inteligência artificial está sendo trabalhada a favor disso, e cada vez está sendo mais e mais possível. Então quem sabe o que virá de melhores e maiores para os próximos lançamentos do Adobe Photoshop. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado dessa história, e principalmente gostado desse vídeo, desse novo formato que eu estou tentando encaixar aqui no canal. Deixe seu feedback aqui nos comentários, e a sua participação de qualquer maneira, que será muito bem agradecida. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri